Fala pessoal, beleza? Estou aqui entre mais um vídeo e hoje estou aqui para coisas que você pode fazer para esconder seu baú, né pessoal? Primeiro, vocês podem cavar um buraco meio pequeno, deixa eu colocar uma terra aqui de volta, né? Colocar a terra, um baú e depois pegar, pessoal, esse tapetinho aqui, esse tapete, qualquer tipo. Depois vocês vão apertar o shift, o shift e apertar aqui, ó. Daí quando eles virem aqui, vocês vão ter que decorar, né, o tapete aqui. Daí quando eles virem, tiver um primo assim, um amigo, que gosta de roubar seus itens. E vir aqui, ele vai pensar que não tem baú nenhum, mas ele não sabe que o baú está bem ali. Daí quando você vai voltar, só você quebrar a lã e abrir o baú, pessoal. Vamos para a segunda, que ficou bem da hora. A segunda, pessoal, você vai ter aquela casa e vai ter aqueles quadros, né, pessoal? Que você pode passar com eles, ó. Vocês não acreditam que pode passar aqui, ó. Para você esconder seu baú. O seu amigo está aqui, né, ele vai falar. Por que tantas artes? Porque eu gosto, você vai falar assim, ó. Porque eu gosto de pintar, eu deixo aí. E vai pensar que é só quadro normal. Então, você vai vir aqui, ó. E abrir seu baú cheio de coisa, né? Secreto. A próxima, pessoal, é essa aqui. Vocês estão vendo, né, uma parede. Mas eu consigo abrir um baú. Como? Vocês colocaram aqui, ó. Baú. Por trás. E fazer esses dois aqui, ó. Facinho. Facinho, pessoal. Vocês vão pegar aqui, ó. É uma escada. Vão colocar ela assim. E a próxima assim. Assim. E agora aperta onde você colocou que vai estar com certeza. Então, pessoal. Essas foram as três coisas que é... Pode ser segura no seu baú, né? Quem tem aquele diamante, né? Essas foram as três coisas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Deixa o like. Isso ajuda bastante. Se inscreva. Se não é inscrito, tá aqui embaixo, né? E eu só fui. Até mais.